Todos os vídeos dublados por este canal possuem autorização do Criador para serem dublados e postados aqui. Link do Criador na descrição. Ei, Levi. Eu? Por que a Lucy não gosta de falar do passado dela? Aí é com ela. Mas ela não quis falar nada. Ela tem motivos pra não querer. Levi, você me... Você ainda quer saber, né? Sim, cada um da casa me contou um pouco e eu queria saber o seu. E o do seu irmão, pra mim, tipo, conhecer vocês melhor. Cara, deixa isso pra lá. Ok, desculpa, é que eu sou muito curioso. Tudo bem, eu não posso esconder isso de vocês a vida toda. E vocês também são meus amigos. Loirinha, não precisa. Tá tudo bem, Levi. Eu só vou chamar o meu irmão pra contar também. Lucy, você quer mesmo? Sim, já tá mais que na hora deles saberem. Até porque somos uma família agora. Se você diz, tudo começou quando... Ah, assim não vale. Você acerta todas, mamãe. Eu só falo o que vem na minha mente. E agora eu tenho certeza que você não vai acertar. O que aquela nuvem no céu parece? Hum... O papai. Não, mãe. Não parece o papai. Oi, meus amores. Papai. Eu também quero abraço. Senão eu vou chorar. Vem. Nem fiquei fora por tanto tempo assim. Foi só por uma horinha. Mas nós sentimos saudades. Agora que estamos nós três reunidos, eu quero contar uma coisa. Eu estou grávida. É sério? Sim. Eu te amo. Eu também me amo. Mas eu amo vocês dois mais que tudo. E o nosso bebezinho lindo. Alguns meses depois. Como está seu olho? Está bem. É por causa do bebê, né? Eu não sei. Mas eu sinto que esse bebê é muito especial. A voz estourou! Não se preocupe, papai. Vai ficar tudo bem. Eu sinto muito, majestade. Tentamos fazer de tudo, mas... Ela está bem. Não está. Papai. Eu sinto muito. Papai. Por que o senhor está chorando? Eu quero a mamãe. Cadê ela, papai? A Yato. Me espera nessa linha ali do lado. Mas, papai. A mamãe... Vai agora, A Yato. Eu estou mandando. Ela estava tão bem. O que exatamente aconteceu? O bebê nasceu híbrido. Um tipo bem raro. E sua esposa não resistiu. Se você quiser ver o bebê... Mandaria uns guardas para buscá-lo. Mas o senhor não quer vê-lo? É uma menina muito linda. Alguns meses depois... Aurora. Majestade, ela não quer parar de chorar. Mande a Fátima cuidar dela. Mas, majestade, já tentamos de tudo. E ela não para. Entregue-a para o A Yato, então. O príncipe A Yato não está no castelo. E onde ele está? Ele está no colégio interno para príncipes e princesas. Tinha-me esquecido disso. Me dê ela. Majestade, suas asas. Pronto. Agora não vai machucá-la. Ela parou de chorar. Eu vou voltar para o meu posto. Qualquer coisa me chame. Alguns anos depois... Cuide bem do Geraldo, hein? Uhum, uhum. Não desobedeça a titia Fátima. Cuide dela e tenta deixá-la um pouco longe do papai. A majestade está pegando um pouco pesado com a princesa. Ela é só uma criança. Tentarei voltar mais cedo para cuidar dela. Tchau, pequena. Tem que ir. Já podemos ir? O que acha de fazermos um bolo bem gostoso, hein? Ótimo. Então vamos. Algumas horas depois... Espera um minutinho que já já a titia volta, tá? Cadê a Fátima? Tá. Tá. Eu não quero esse seu bolinho. Tá. 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 Voltei, princesa. Tá. Poderia ter caído da cama e se machucado. O que eu estava fazendo em pé na cama desse jeito? Tá. Já está aprendendo a falar. Pau, 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 pau. Tá bom. Agora vamos tomar banho. Alguns anos depois. De novo. Lucy com sete anos de idade. Maninho, por que você não volta logo? Pelo menos ficar aqui naquela bolsa é calmo. E deu pra mim se concentrar e conseguir as minhas asas. Agora... Meu papai vai ficar orgulhoso. Queria aprender a me teletransportar também. Mas não ia dar pra eu sair daqui com o teletransporte por causa do fetiço que tem. Desculpa, princesa. Mas eu não podia fazer nada para impedir. Tudo bem. Você precisa do emprego pra ajudar sua família. Mas como você entrou aqui? A majestade mandou eu buscá-lo. Vamos. Seu irmão já vai chegar. Mais tarde. Por que isso doeu tanto? Onde eu tô? Nunca vim pra essa parte do reino. Apesar de tudo que ele fez, eu não consigo odiar. Ele é meu pai e eu amo muito ele. E eu sei que lá no fundo ele também me ama. Queria ter conhecido você, mamãe. Calma, Lua. Seu pai está vindo com seu irmão. Quem tá aí? Mamãe, quando que vamos morar com o papai e o maninho na terra? Em breve. Mas enquanto isso, vamos ter que vir aqui toda semana pra ver eles. Meus amiguinhos da escola falaram que o papai traiu o reino. E foi expulso por isso. Por isso que ele não pode mais morar com a gente aqui. Mas por que o maninho também foi expulso? Seu pai foi expulso por uma coisa que ele não fez. E ele pediu para que eu deixasse o Hiroshi com ele. Até a nossa família se juntar novamente. Vem dar um abraço no papai. Vem aqui também, filho. Já estamos quase com o dinheiro certinho para irmos morar com vocês. E ter nossa família reunida novamente. Não precisa de dinheiro. Você está trabalhando demais. Nossa casa não é grande coisa lá na terra. Mas sei que cabe todos. Eu sei. Mas tenho que resolver umas coisas antes de ir. Ok. Nós temos que ir. Antes que algum guarda do reino apareça. Tchau, papai. Tchau, minha bolinha de neve. Tchau, papai. Tchau, maninho. Tchau, até semana que vem. Tchau, meus bebezinhos. Tchau, meu amor. Tchau, meu amor. Vamos, lua. Até mais, querido. Vamos, Hiro. Que família mais feliz. Esse portal leva para a terra, né? Eu nunca fui lá. Aqui não parece ser tão diferente de onde eu vim. Cadê o portão? Ai, Arthur. Ele vai vir me buscar, eu tenho certeza. Mas, enquanto isso, eu vou conhecer esse mundo. Fizemos um acordo. Sua filha vai se casar com o meu filho. Para que seja selada a paz entre nossos reinos. É, eu sei. Você sabe, mas deixou ela sumir. Vocês perturbam demais. Eu já disse que vou encontrar ela até o dia do casamento. Eles vão se casar só quando completarem 18 anos. Vai demorar bastante. Agora me deixem em paz e sumam daqui. Mais respeito, por favor. Eu não estou nem aí para essa coisa de respeito. Agora saiam daqui antes que eu mande tirar vocês à força. Pai, você vai mesmo deixar ele falar assim com a gente? Vamos embora, Lincoln. Já procuramos ela por todo o reino. Se ela não aparecer até o casamento... É sério isso? Sua filha está desaparecida e você liguei para o casamento? Eu juro que se ela aparecer com um arranhãozinho sequer... Eu acabo com você. Carlado. Eu não estou brincando, seu idiota. Você devia ter ido no lugar da mamãe. Príncipe, já chega. Vamos encontrar a Princesa Lucy. Se você estivesse aqui, tudo seria diferente. Eu daria tudo para te ter de volta, Aurora. Algumas horas depois com a Lucy. É tudo tão lindo. Oh, foi mal. O que uma garotinha como você faz por aqui? Desculpa atrapalhar, mas eu não acredito que vocês iam mesmo machucar ela. Que poder incrível que vem de você. Não vai valer a pena brincar com vocês até sumirem. Você está bem? Sai de perto de mim! Eu só queria ajudar você. Mas é assim que você agradece quando alguém acaba de salvar sua vida. Perdoe. E muito obrigada. De nada. Ai caramba. Agora eu que vou apanhar. Me meti em confusão de novo. Meu pai vai puxar minhas orelhas. Ai meu Deus. E o que minha mãezinha querida também vai fazer? Seu olho está roxo. Pronto. O seu olho e seus outros machucados foram curados. Que beijo mágico. Obrigada por ter me ajudado. Porque suas asas não curaram também. Elas são mais complicadas. Mas quem sabe outro beijinho resolve. Eu só estava brincando. Seu bobo. Que? Deixa pra lá. Então. Eu sou o Levi. E você? Eu sou a Lucy. Vou te chamar de loirinha. Por quê? Porque você é loira. E fofa também. E Lucy é meio sem graça. Quem te deu esse nome? Seu cachorro? Hum. Não é sem graça. Foi o meu irmão que me deu esse nome. Isso foi golpe baixo. O quê? Esse chute. Meu irmão que me ensinou também. É. Deu pra ver o quanto que ele é gente boa. Depois desse chute eu não vou andar tão cedo. Tá doendo? Não precisa fazer essa carinha. Não tá doendo não. Que bom que eu não te machuquei. É. Mas o que você tava fazendo pra aquele lado da cidade? Lá é bem perigoso. Eu só tava conhecendo a cidade. E você? O que tava fazendo lá? Eu meio que faltei aula. Tava fugindo da diretora. Aí eu vi aquele cara indo pra cima de você e fui te ajudar. Como conseguiu derrotar eles? O meu pai é bem forte. E ele me treina pra que eu consiga me defender. Seu pai parece ser bem legal. Sim. E o seu? Ah. Ei. O que foi? Nada. Se quiser desabafar comigo, eu estaria aqui pra ouvir. Algumas horas depois da Lucy ter contado um pouco do passado dela e do que aconteceu. Foi isso. Como um pai pode fazer isso com a própria filha? Não é culpa dele. É sim. Mas, enquanto seu irmão não aparece, é melhor você ficar em casa. Porque a rua é um lugar muito perigoso. Tudo bem então. Mas, seus pais deixam? Claro que sim. Você deve estar com muita fome, né? Vamos pra minha casa. Aqui é a minha casa. Obrigada, Levi. Conheço essa voz de longe. O que você quer, Akemi? Quem é essa coisa fofa? Tá tudo bem, Lourinha. Essa é a Akemi, minha vizinha. Ela é fofoqueira, mas ela é legal. Você vai ver, a fofoqueira. Vocês dois já estão brigando? Menino do portal. E o intrometido sempre aparece. Por que tá olhando assim pra Lourinha, hein? É que eu achei ela bem fofinha. E quem é ela? Não te interessa. Vamos entrar, Lourinha. O Levi tá ali na casa dele. E? Somos melhores amigos, então dá pra gente entrar lá. Bora! Cansei de colocar efeito pra teleportar. Lourinha. Oi, Lili. Sua mãe tá te esperando. Então, você chegou. A diretora me ligou e disse tudo. O que você fez, mocinho? Mãezinha linda do meu coração. Não foi culpa minha. Vamos conversar na cozinha. Falta o papai. Cheguei! Nossa, aqui tá parecendo uma creche. A diretora te ligou também, né? Eu quero os dois agora na cozinha. Para termos uma bela conversa. É, filhão. Parece que estamos encrencados de novo. E quem é você mesmo? Também quero saber. Ah, é. Desculpa. Bicho, você é tão fofinha. Valeu. Mas quem eres tu? Me chamo Lucy. Eu sou a Kami. Eu sou o Hiroshi, mas pode me chamar de Hiro. E eu sou o vizinho do Levi também. E eu sou a Lili. Já não fui com a cara dela. Já não fui com a cara dela. Que crime estranho, né? Vamos brincar pra gente se conhecer melhor? Tá. A dona Lívia disse que a gente está pronta. Tá bom, obrigada. Eu sei que sonho da minha conta, mas por que você está triste? Não, é nada. Hiro, o seu pai está te chamando. Amanhã eu volto pra gente brincar mais, Lucy. Eu contei pros meus pais o que você tinha me contado e eles disseram que... Você pode ficar aqui o tempo que quiser. Tão fofinha. Vem, vamos jantar. Algumas horas depois. Prontinho. Boa noite, querida. Qualquer coisa, eu e meu marido estaremos no nosso quarto. E o Levi está na sala. Obrigada, senhorita Lívia. Que isso, pode me chamar só de Lívia mesmo. Obrigada. Boa noite, Lívia. Boa noite. Levi. Levi. Que? Eu não estou conseguindo dormir. E daí? E daí que meu irmão sempre contava histórias da minha mãe antes de eu dormir. Mas eu não conhecia sua mãe. O que você quer que eu faça? Posso dormir com você? Tá. O que você quer que eu faça? Obrigada. De nada. Você sente saudades da sua mãe? Nunca conheci ela. Ela se foi quando eu nasci. Ei, não chora. Ela está em um lugar melhor agora. Como assim? Bom, meu pai sempre me conta histórias sobre o paraíso. Ele diz que o destino dos anjos e dos seres sobrenaturais bons é o grande paraíso. E como é lá? Vem aqui. Meu pai disse que lá é o melhor lugar. Lá é cheio de coisas magníficas criadas por deuses. Dois meses depois. Majestade, desculpe atrapalhar. Seja breve. Encontramos a princesa Lucy. Onde ela está? Ela está bem? Sim. Ela está ótima. Onde ela está? Ela está na terra, majestade. Ela está na casa de uma criatura. Miguel. Junto com a sua esposa e seu filho. O que aquela garota faz lá? Ela ficou bem apegada àquela família. E fez vários amigos. Traga-a de volta. Quer saber? Vamos. Eu também vou. Eu também. Só preciso colocar alguém no trono enquanto saio. Chame o Capitão Charles. E avise sobre o ocorrido. Sim, senhor. Agora vamos buscar a sua irmã. Voltei. Eu já disse que as minhas roupas são grandes para você. Mas é tão bom o cheirinho que elas têm. Nunca vi você usando esse troço. Foi o Hiro que me deu. Ele é tão fofo, né? Crianças, vem almoçar. Depois de almoçar. Você não vai querer carinho também? Não. Você não sabe o que você está perdendo. Então eu aceito um carinho também. Vem aqui. Algumas horas depois. Agora que você entrou de férias, você podia me ensinar, né? Eu já disse que você tem que se concentrar. Aí elas virão mais grandes. Crianças. A mãe da Lily está vindo trazê-la, tá bem? Tá, mãe. Valeu por avisar. Por que tá mostrando a língua pra mim? Dá pra parar? Tá. Eu te ajudo com as asas, então. Eba! Pronto. Já te ensinei tudo o que eu sabia. Agora é com você. Relaxa. Os olhos dela. Funcionou. Essa marca no rosto dela é do... Valeu, Levi. De nada, loirinha. Eu posso tocá-las? É claro. Levi, cuidado. Elas são muito sensíveis. Desculpa. Tudo bem. Elas são diferentes das minhas asas. São mais macias. E lindas. Lucy, querida. Você pode vir aqui, por favor? Aquela marca. Será que ela tem alguma relação com o rei do submundo? Me chamou? Lucy! Sabia que você viria. Eu tenho tanta coisa pra te contar. Aqui na Terra é incrível. Eu finalmente entendi como é ter uma mãe. A Tia Lívia foi como a mamãe pra mim. Já podemos voltar pro reino. Como assim você vai embora, Lucy? Querido, ela precisa ir. Ma-mas... Eu te entendo. Mas essa é a família dela. Não chora, Levi. Você vai voltar, né? Por favor, não se esqueça de mim. Eu nunca me esquecerei de nenhum de vocês. E... Eu vou voltar, eu prometo. Muito obrigado por ter cuidado da minha irmãzinha. Serei eternamente grata. Não precisa de tudo isso, não. Ela sempre será bem-vinda na minha casa. Vamos logo. Não tem o dia todo. É melhor você tratar ela bem, senão... Levi? Ele é igualzinho o Daniel. Falando nele, cadê ele? Não te interessa. Levi, chega. Daniel está no trabalho. Ele ainda é o braço direito do rei do submundo. Pelo menos ele sabe tratar bem um filho. Vamos embora daqui logo. Mandou tchau pro pessoal por mim. Eu posso ficar com sua blusa? Mas é claro. Até mais. Isso é verdade? Então você vai embora? Como você sabe? Até mais, minha fofinha. Você nunca falou que era uma princesa, amiga. Até mais, baixinha. Falou alto. Você sempre estará no meu coração. Mais um cabeça de milho. Tchau, pessoal. Não importa o quanto o tempo passe, ele nunca muda. Ainda tem o cheirinho do Levi. Como será que o pessoal tá? O meu pai não me deixou voltar pra visitá-los na Terra. Seu irmão chegou. Vamos? Sim. Qual é o seu problema? Eu não vou mais pra sua escola de príncipe. E pronto, acabou. E eu não quero mais ficar longe da minha irmã. Eu sou seu pai, Ayato. Você não pode tomar decisões sozinho. E eu já tenho 19 anos. Posso sim tomar minhas decisões sozinho. Tá feliz agora? Não fale assim com ela. É melhor não fazer isso de novo. Ou senão o quê, hein? Vai, fala aí. Queria que a mãe estivesse aqui pra ver você sendo um ótimo pai. Você não tem direito de falar da sua mãe. Você ouviu. E se você ousar falar nela de novo, eu... Solta ele! Ai, você! 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 Lucy! Tenta de novo. Eu quero ela fora do reino. Agora! Você tá expulsando sua própria filha do reino? Tire ela do reino. Imediatamente. Se ela for, eu também vou. Charles, tire-os daqui. Pode deixar. Eu sei onde fica a saída. Um dia depois. Onde eu tô? Está tudo bem agora. Quem é você? Sou eu. Seu irmão tá lá na sala. E vocês vão morar aqui agora. Sai de cima de mim! Calma, loirinha. Lourinha? Por que você me chamou de loirinha? Já falei. Porque você é loira. O que deu em você? Perdeu a memória agora? Levi? Você? Não. Eu sou o papa. Que demora pra perceber, hein? Já tava mais que na cara, né? O que exatamente aconteceu? Eu não consigo me lembrar de nada. Só na parte que eu falei pro meu pai... Soltaram o aiado e depois disso tudo ficou preto. Não se preocupa. O importante é que agora você está bem. E está de volta. Tá. Agora sai de cima de mim! Foi mal. Que saudades que eu tava de você! Eu também estava de você. Agora que estamos grandes, podemos dar umas beijocas. Não acha? Você ficou um gatão, hein? Ela acorda... Sua mãe vai ficar sabendo disso. E você também, mocinha. Não precisa exagerar também, né cara? E você fica quietinho aí. Depois eu vou conversar melhor com vocês. Porque eu vim avisar que sua mãe teve que sair. E seu pai foi pro trabalho. Então eles me colocaram no comando da casa. Até porque eu sou o mais velho. Ok. Ô Levi! Tô indo. Calma aí. Foi só um beijo. Não interessa. Que ciúmes aí, sim. Mas me explica o que aconteceu e por que vamos morar aqui. Algumas horas depois. Levi, eu fui tomar um banho. Não tinha roupa, então eu deixei uma roupa sua. Espero que você não se importe. Opa! Quem é essa, Levi? Desculpe, eu não sabia que tinha visitas. Essa é a Lucy. Lucy e essa é a Naomi. E esse outro é Dark, o primo dela. É um prazer conhecê-los. Digo mesmo. Também digo mesmo. Caramba, Levi. Você é ligeiro mesmo, hein? Mal terminou com minha prima e já tá com outra. O quê? Não é bem assim. E mesmo que ele estivesse com ela, qual seria o problema? A gente terminou numa boa, sem ressentimentos. Não, Ami. Está tudo bem, Levi. Eu preciso ir. Sabe como é minha mãe, né? Eu também tô indo nessa. Até mais, amigo. Está tudo bem? Está sim, loirinha. Chegamos nessa bagaça. Lucy, você acordou? E eu vou sair rapidinho pra ver o negócio da casa. Não façam bagunça. Mais tarde. Você sempre gostou de tomar um ar puro, não é mesmo? Sim. É tão bom te ver por perto novamente. Um ano depois de todo mundo ter me ajudado, compramos essa casa. E foi isso. Ah, agora eu tô indo dormir. Essa história foi a melhor. Boa noite pra vocês. Eu já vou indo embora. Não precisa me levar, Levi. Tudo bem, então. Até mais. Rapositas, vocês prestaram atenção no minifilme? Então responde aí nos comentários. Que personagem aparece no minuto 28 e 43? Beijinhos da Ana e tchauzinho. Acabou! Beijinhos da Ana e tchauzinho. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma